Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre o maior campeonato de vaquejada brasileiro. Vamos falar do portal vaquejada, pois estamos na reta final e está chegando os campeões dos campeões. Uma mega premiação do Vaidebet para os 30 melhores cavalos do portal vaquejada. Vão ser mais de 700 mil reais, só nos campeões dos campeões. Categoria profissional, amador, o jovem, feminino, master, todas as categorias com mais de 700 mil reais. Vai ser no dia 17 de novembro, na vaquejada do Parque Bem Mais, em São Miguel do Taipu. Vai ser durante a vaquejada do Parque Bem Mais, como eu falei, às 18 horas. Onde vão ser os 30 melhores da categoria profissional. É 700 mil reais só dos campeões dos campeões. Essa mega premiação do campeonato Vaidebet e Portal Vaquejada. E está aumentando mais de 200 mil reais para a vaquejada do Portal, já valendo para o ano de 2024, lá na vaquejada do Parque Bem Mais. Então, mais de 900 mil reais. Quase um milhão de reais. Estamos na reta final. Na liderança, como vaqueiros, temos o Renan com 565 pontos. Em segundo, o Dalvani com 500 pontos, 65 pontos de diferença do líder. E em terceiro, o irmão do líder, o Renato com 480 pontos. Com 85 pontos de distância do líder, Renan Tobias. Tem o Almeida entre os Tobias, categoria profissional vaqueiros de puxar. Dois Tobias, irmãos e um Dalvani. Já na categoria cavalo de puxar, no profissional, em primeiro lugar, temos o Pokermont com 460 pontos. Na segunda colocação, o Messi Apolo com 310 pontos. Está com mais de 150 pontos de diferença. E na terceira colocação, o Boston Cash Fishes com 280 pontos. E, galera, está com 30 pontos de diferença do segundo colocado. Se Renan ganhar essa vaquejada, já é campeão. É um cavalo pokermão. Falta apenas 4 etapas. O portal está de volta dia 11, lá em Paulo Afonso, na Bahia. Depois, em seguida, dia 18, em Campina Grande, no Parque Maria da Luz. Vou estar lá. E já em seguida, dia 25, no Parque Fernando do Sena. E encerra a última etapa do portal no Parque Milano e Caruaru, Pernambuco. Só essas 3 etapas, na Bahia, Paraíba e Pernambuco, mais de 1 milhão em prêmios nessas 3 vaquejadas. Depois, a Lu Milano, que é portal. E os netos do Roland Jack. E depois, os campeões e campeões no Parque B+. Inscreva-se no canal e compre o bilhete do Agro da Sorte. Está chegando o portal.